Quero agradecer com muito carinho o nosso futuro Um beijo com muito carinho no coração de vocês Tá certo? Olha o balanço, olha o balanço Pra lá, pra cá vai Quebra Chama que chama na sua ingrana Quebrando, sentando, quebrando Vai, joga pra cima Todo mundo quebrando assim Vai Olha o balanço, olha o balanço Pico de ouro colado no pescoço Você dando pra se caber e recado Olha o balanço, olha o balanço Pico de ouro colado no pescoço Você dando pra se caber e recado Todo mundo mexe, todo mundo bode Todo mundo quebra, todo mundo samba Mexe, bode, quebra o samba Mexe, bode, quebra o samba Todo mundo mexe, todo mundo bode Todo mundo quebra, todo mundo samba Mexe, bode, quebra o samba Mexe, bode, quebra o samba Vai a lua, vem o som E você caiu no samba Deixa o som te levar, deixa a vida rolar Jove tudo pro alto, não importa Samba, samba, samba Olha o balanço, olha o balanço Pico de ouro colado no pescoço Pico de ouro colado no pescoço Você dando pra se caber e recado Pico de ouro colado no pescoço 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 Quebra o samba, veste bora, quebra o samba Vem meu amor, não deixe a vida passar na janela Tem pro arrastão dos bambas que a galera espera Eu vou no passo, no passista, no paneiro, embarcação Patreon tanto quebra, bate coração Palio pra lá da né, olha a banca Pico de ouro colado no pescoço, com cera no braço, cabelo feita Olha a banca, olha a banca Pico de ouro colado no pescoço, com cera no braço, cabelo feita Todo mundo mexe, todo mundo bode, todo mundo quebra, todo mundo samba Mexe, bode, quebra e samba Mexe, bola e quebra, em samba Mexe, bolha e quebra e sampa Mexe, bolha e quebra e sampa Todo mundo mexe, bolha e quebra e sampa Mexe, bolha e quebra e sampa Eu sou dos bambas Falei 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 Falei